E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos prestar atenção nos detalhes Mano, eu tenho certeza que você que jogou GTA ou que joga GTA talvez nunca tenha prestado atenção nessas mínimas coisinhas que está dentro do jogo E que deixa ele simplesmente incrível, é lógico que vai dizer assim, ah de nata eu estou, o jogo é tão da hora, tem tanta coisa para fazer Eu vou ficar olhando para isso sim, eu comprei a você, eu também não prestaria atenção nesses detalhes jogando o jogo Mas tem um canal gringo que fez 7 vídeos, 7 vídeos mostrando detalhes incríveis do jogo E esse vídeo que eu estou fazendo aqui galera, assistindo, já é o sétimo, não é o sexto vídeo Porque eu coloquei o 4 e o 5 em um vídeo só que ficou pequenininho, certo? Então a gente vai assistir aqui os detalhes, preste atenção nos detalhes se você não viu os demais vídeos aqui no canal É só você olhar aí que tem todos os que ele já fez E deixa o seu like se você curtir, se inscreve, assina cineta, assina, cineta, barca cineta, não sei Eu nunca pedi essas coisas aqui no canal, não funciona também? Enfim galera, se você joga um GTA 5 no PC e precisa de grana Vai aqui na descrição, eu achei que o modo resolve o seu problema, beleza? Você pode parcelar um cartão, pagando boleto também tem para antiga geração, Playstation 3 e Xbox O negócio é o seguinte, alguns vídeos tem tradução, é gringo e outros não Esse aqui não tem, eu não entendo inglês, quase nada de inglês, quase nada mesmo Então eu vou tentar ali nas imagens entender um pouquinho os detalhes que ele está mostrando Então bora dar o play! Vamos lá em detalhes, atenção detalhes parte 7 Dá uma luz do cacete no meu rosto aqui É, areia, não sei o que É areia, tá falando da areia Dry sand, 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 sand júnior Bom, pelo jeito É, a areia, ah, entendi velho, entendi Então tipo assim Tem aquela areia mais grossa, parece que molhada, né? Que ele colocou, olha lá, pegando até no carro E a areia sem água Vira meio que um barro, né? Ela meio que faz a fumaça Mas ela não suja o carro nesse sentido com o barro Detalhezinho sensacional, hein galera? É, water clean fuel Ah, o barulho O barulho da água caiu no chão Na verdade é uma gasolina, né? Mas só Quem tá falando? Nossa, desenhou uma pirroca A Rockstar gosta de botar essas paradas Não Ele vai jogar água, vai lavar, vai lavar Caraca, velho Eu não tinha prestado atenção nisso, rapaz Falando Cinco anos de GTA e você não prestou atenção nisso Bateu na árvore As folhas As folhas caem, mano Essa árvore aí, ele spawnou ela, mano Que ela não tem nesse lugar aí Parece uma Grove Street Mais bonita Estrelas São visíveis Na floresta e na cidade São mais visíveis na floresta Sacou? As estrelas são mais visíveis na floresta Vou ficar mais É assim na vida real? Se você é uma cidade, você vê mais Se você não estiver no... No campo Barulho da chuva Quando você fecha a porta do carro Meu amigo Muito louco, né, velho? Ó Ó Ó Eu acho que vocês estão ouvindo Da hora A água Isso é textura, né? Tração de veículo na neve Nossa Arranca a asa, né? Não explode de vez Ele, tipo Tira a asa, né? Normalmente se não tiver esses detalhes Ele ia explodir Só de bater ele explodir Ele ia arrancar a asa primeiro Sujeira fica com mosca Esse aí eu tô ligado Onde tem sujeira Gera mosca Caraca, moleque Que bizarro, mano Ah, se você... Eu já fiz vídeo pra cacete Ele te... Ele manda a mensagem E te liga também Você ia atacar a casa deles Ó lá Ele mandou... Ele não mostrou aqui Ele liga, né? Stop my... It's okay, house Fala Ó, jogando lixa na rua Você nunca prestou atenção nisso, velho Nunca, nunca Certeza Você vem com um caminhão desse Eu também não, mano Polícia e departamento Ah, as borboletas, velho Sabe quando você tá... Você mora num lugar assim Mais interior e tal Eu não sei se... Mais cidades grandes Mas... Normalmente quando... Fica quente Você deixa aquela luz Fica um monte de borboleta Assim, ó Às vezes eu tô aqui com... Tudo apagado O celular E os bichos batendo No meu celular, velho Aqui é o interior Mas é uma cidade grande Ó o lixo no mar Da hora aquilo ali, velho Tá nevando Ah, neve caindo pelo buraco O jogo nem foi feito pra ter neve Que louco O jogo nem foi feito pra ter neve, moleque Detalhes de textura Tem neve Eu sei que tem neve Mas não foi feito O Marroquistar Foi um bagulho que o Marroquistar É... Tem em Northampton E no Natal, né Semana do Natal ali Neva Mas Los Angeles Não neva Na vida real Ó a goteira Marca de pneu Faleceu ali A pintura Muito louco Esses vídeos do Voco, mano De detalhe É demais Esses vídeos aí Na moral A destruição Do cenário Olha lá Os rejuntes Caiu A galera Deu uma pichada Por dentro Muito louco Muito louco Muito louco Bom galera Tá aí mais um vídeo Do Voco 100 Aqui no canal Atenção Os detalhes Parte 7 Mano Esses vídeos São demais Mano Demais Mesmo Tem coisas assim Que Como eu disse É bobinha Tá ligado Se tiver Ou se não tiver O jogo vai ser incrível Do mesmo jeito Mas Se tem Os mínimos detalhes Cara Deixa o jogo Muito mais rico Muito mais da hora Do que Se não tivesse Certo Então Se você não viu O primeiro Não viu o segundo Não viu o terceiro Quiser ir lá no canal Dele assistir Vai lá Ou se quiser assistir Eu Aqui no canal Comigo assistindo O último Eu peço desculpa Porque Eu não sei o que aconteceu Mas o áudio ficou bugado Do vídeo dele Então Ficou meio zoado O vídeo Desculpa Mas acho que esse ficou bom Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve Não sei o que Não sei o que E Fui E aí E aí E aí